Música Fala galera, tudo tranquilo? Silêncio na área? Vamos lá para mais um game aí de Batman Arkham Knight E tem esse maluco aqui que eu não sei Como lidar com ele Tem uns bagulho no chão aqui, mas eu não sei como que Olha aqui, errou ela Ele tem essas mãos aí de Vou tentar enganar ele e acertar É, ele não acerta O cara não acerta, não sei também Se é para acertar ou não Vamos tentar dar um Uma parada dessa aqui Não, não é Ah, deixa esses caras para lá Fora-se Vamos fazer a missão principal mesmo Acho que também nem deve ter outras Vamos ver se tem outras É, por enquanto não Não temos nada para Tem umas navezinhas para a gente derrubar Só Mas não estou muito afim não Vamos seguir na missão principal mesmo É um prédio ou outro Só que está para fora E nada do Azrael Convenceu a era venenosa a ajudar numa cidade que ela despreza A merda Chantagem Charme Ela está morrendo Minha toxina atinge a mente dos humanos Mas está tirando a vida dela A doutora Azrael não pode entender Mas que pobre de sua parte Fazer dela viver a linha de defesa de Gotham Não tem caminho de volta agora, morceguinho É hora de encarar seus medos Vamos consertar aqui o Batmóvel Não sei como Você espera que não esteja planejando o que estou pensando Seria imprudente e irresponsável Até mesmo para alguém com seus patrões É a única opção, Alfre Senhor, mesmo que o gás não lhe cause efeito imediato Outra dose pode causar um trauma psicológico a longo prazo Não tenho escolha Ai, ai, ai Empurrou Coringa 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 Para dentro dessa sua mente débil Eu com certeza posso Devagar e foi Nem vem Agora tem que colocar de novo Novo bagulho Todo esse esforço deve estar te cansando Tá conforto você Bons sonhos, você aqui Estou me libertando Em breve você é que estará preso dentro do... Ah, desiste Eu estou presente em cada neurônio Sua massa cinzenta está ficando verde Nossa, esse Batman está só o pó Olha o pó da rabiola Nossa Nossa Você não parece bem rapaz Não vai demorar muito pra eu assumir o controle Imagina só como vamos nos divertir Cérebros, músculos, brutalidade O pacote completo Gotham estará aos nossos pés E quer saber qual é a melhor parte? Você vai estar comigo durante todo o processo Assistindo a tudo do banco do carona Quanto a você eu não sei amigo Mas eu não vejo a hora Mestre Bruce, o senhor está bem? Melhor Graças aos céus, isso é um alívio grande Devo avisar, senhor, que os níveis de toxina na atmosfera São interferindo nos examinadores do Batmóvel Pode ser difícil rastrear o dispositivo de precipitação Era, não dá pra rastrear o dispositivo de precipitação Limpe o máximo que puder Não consigo, Batman Minhas plantas estão fracas demais Então diga-me, onde encontrar um? Existe uma árvore enterrada embaixo da Founders Island O povo Miyaganya chama Havaiana Eu vou encontrar Ta, use o sonor do Batmóvel pra localizar e liberar Atropeleu o Coringa Mudar a câmera? Ah Olha, dá pra colocar dentro do carro, não? Não Não dá Estou na Founders Island Hora de procurar as raízes de aida Ela se mexe, Batman Continue procurando Você tá aí, Batman Sinto isso O poço precisa ser mais forte pra libertá-la Alfred Alfred, localizei a planta da era para processar a toxina restante Mas o sonor não penetra o suficiente para soltá-la Um momento, senhor A extensão nova do metrô de Cotton está em construção logo abaixo da sua posição Acredito que o senhor encontre um ponto de acesso em Port Adams Isso seria suficiente? É um começo Envie a localização Era Era Sua planta está fundo demais Preciso ir para o subterrâneo Rápido, por favor Cheguei ao pátio de Container de Zalker Preciso de acesso Claro, senhor Mas preciso avisá-lo que leituras indicam um número considerável de tanques da milícia Não por muito tempo Estão entre mim e a planta Senhor, trancaram entrada É uma armadilha Gascavel diamante atingido Não vai aguentar outro tiro Dragão abatido Ota merda Ota merda Perdi o cascavel Estou feliz por você ter recuperado o cara Não há muita de verdade quando nos encontrarmos Drone atingido Várias unidades desativadas Você não sabe mesmo assumir a derrota, não é? Ainda acha que pode ganhar? Pera o quê? Isso já acabou Perdi ele Vocês estão em maior número Acabem com ele Ainda tem um ainda pra... Uia Já era Como chegar ao centro da unidade dos contêineres? Ele passou pelas defesas externas Uia! Peguei em frente com... Droga! O cascavel foi atingido! Acerto direto no cascavel Acerto direto no cascavel Nossa senhora Tá... Chovendo Já era... Já era... O espantário está atingido Eliminou os drones do pátio de contêineres Ele está perdendo tempo Não tem nada lá Não até onde sabemos Eu não acredito que você está fazendo tarefas para... Abraçadora de árvores Sinceramente você Eu achei que a gente estivesse progredindo Vai mesmo deixar a mulher planta transformar esse lugar em seu jardim pessoal? Já viu o que está acontecendo lá fora? É um paraíso dos coringas! É... Com certeza que tem aqui Nossa capotei Perfei que armas organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem Você provou o contrário Será que eu vou ter que sair do carro? O que é? O que é? O que é? É um paraíso O o que é? O que é que é? Vou ter que esse esquivar Deétipo Super A gente que eu abro a porta Tem um chegando ali 100 segundos Tá suave até, né? Ô, louco Pensei que ele tava aqui já chegando Tá suave até, né? Agora fodeu Agora fodeu Como que eu vou? Ah Ah Cascavel desativado Eu aguento a derrota Pode conhecer o medo e o pavor Quando ele tem você Um cavaleiro valente Sempre pronto pra matar os monstros Medo não é só a biologia, Batman Vai além do instinto O medo é a ausência de esperança E a esperança E a esperança É o voo do morcego Entre as nuvens Não sei o que tem do outro lado, né, mano? Tá, então Tá? Tá, então Tá, então Ah, você não está procurando os arbustos antigos da era, não é? Acabou, morcego. A Bárbara morreu. Gotham está sufocando com o gás no espantalho e sua popularidade está acabando mais rápido do que tomate barato em dia de beira. Não há mais motivos para lutar. Nossa, eu estava dentro do negócio, agora estou dentro do carro. O que aconteceu que Gotham ficaria segura, protegida. Mas o que o mundo está vendo agora? Minha toxina invadiu as ruas. Está ofuscando a luz da rua, envenenando as mudas que achou que poderiam impedir. Agora, Trabalheiro das Trevas, eu me volto para você. Mas não tenha medo. Não é a sua vida que precisa de um fim. É seu mito. A esperança que você defende. A esperança que morre é... Eu não sei o que era aquilo lá, mas eu destruí. Nossa, velho. Muito ninja. Fala sério. Se ele andasse na parede grudadinho, ia ser o esquema. Fala sério. 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 Tá Então eu vou ter que Provavelmente Dar um Um salto aqui Uma olhadinha nos pés Pra dar aquela Com o Coringa Eu nem bati Caramba hein Batman Só a mula mesmo Caramba Ah não Pensei que ele ia ficar Não pensei que ele ia Fosse voltar Aqui o peso é o mesmo Tá Fora que tem que Travar Depois voltar Aí Eu tava lá Não tô mais Vamos derrubar tudo Aqui Mestre Bruce Minha sinceras Desculpas Mas minha busca Pela identidade Do Cavaleiro de Argan Se por voar Inútil Nada Tenho uma pequena Lícia de candidatos Que não podemos Eliminar completamente Mas Não tenho Suspeitos prováveis Mude o foco Para os antigos Funcionários de Argan Fulgo e Trend Tinha motivos Mais profundos É aqui que eu tenho Que chamar ela Ela não está morta Apenas esquecida Posso trazê-la de volta Você tá aí Batman Sinto isso O pulso precisa ser mais forte Para libertá-la Eu a uso Eu estou presa Meu merda Está livre E chamando a atenção Você precisa protegê-la Não sei por mais Quanto tempo Dei aguentar Eiii Agora eu tenho que lutar Com os Sargento Uma banda Vc O indivíduo de Chordyard Pode ao fora Enviando os drones Senhor O Batman Está em Dresher Peguei ele Drone em posição Mas está sendo atingido Dragão eliminado Ainda Ela está acabando com a gente Oi Alvo Alvo acertou o drone Não pode deixar ela endurecer a casca ou nunca vamos arrancá-la É como se ela soubesse onde atacar Alvo Alvo foi atingido, vou matar ele Cascaveu o diamante destruído Oh caramba Não se preocupe, essa árvore não vai fazer diferença Hera não é forte o bastante para purificar Gotham Ninguém é Cascavel duplo abatido A natureza sempre vence Já era Ele os eliminou, senhor Vamos precisar de mais tanques Não, agora ele precisa me enfrentar Para de irmã Pare Para de agir como um herói Como se pudesse salvar Tume todos Ah, você achou outra árvore Bem, eu ainda tenho dispositivo de respiração Quer acabar com isso? Venha para Black Island Aí tudo estará acabado Plick Island Aí tudo estará acabado Vou destruí-lo, fique tranquila Fique tranquila Bom galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que tenham gostado aí de mais Essa gameplay De Batman Arkham Knight Vamos agora talvez enfrentar o Ah, não dá para fazer Ah, não dá para fazer Ah, mas eu quero marcar essa Essa mina aqui, ó Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado aí de mais Essa gameplay De Batman Arkham Knight Está melhorando agora Está melhorando agora o O ar aqui E eu acho que No próximo vídeo A gente enfrenta aí O Cavaleiro de Arkham E descobre quem é ele, né Então A gente se vê no próximo vídeo Galera Sinistro se despedindo Um grande abraço para vocês Valeus Fui Peace